Toma, sai de prova ao contrário Vem, 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 vem Oh, Jesus Que abraço bom, mãe Paloma Oh, meu Deus do céu Você vai cair, Paloma Você vai cair, Paloma Sai daí, Paloma Não tá nem você, Dadá Ela se vira Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Dibia Vai, roda, Paloma Vem cá, Paloma Ai, Tiara Você consegue, Tiara? Eu fico tremendo Eu fico tremendo Eu fico tremendo Eu fico tremendo